Outra coisa muito importante que vocês têm que saber, vocês têm que ter consciência sobre isso. Temperatura inadequada das batatas e das bebidas, tá? Entendam com clareza, tem batateira aí que pode chegar ao ponto de fazer a batata gelada e o refrigerante quente, tá? Essa inversão dos papéis aí de cada um pode trazer problema. Então, assim, sinceramente eu acho que não tem nem muito o que dizer. Então, assim, acelera esse negócio, afira a temperatura e encontre, principalmente, esse aqui é o ponto mais importante disso que eu tenho pra falar pra você, é encontrar embalagens corretas, principalmente pra quem vai vender por aplicativos, através do delivery, do disque entrega, do in-drive ali, o cliente passa, in-drive não, do drive tour, né? In-drive não, do drive tour ali que o cliente passa, pega e vai embora. Agora, ou do, também, do fast food, o cliente passou, pegou na mão mesmo, vai sair comendo. Então, assim, tomem cuidado com a temperatura. Bebida tem que estar gelada e comida tem que estar quente. Se você tiver um prato quente, ah, mas eu trabalho com a batata espiral e a batata chips, a Ribbon. Chips e Ribbon não tem que estar quente, não tem que estar quente, tá? Mas, se você vai fazer algumas coberturas, quer colocar um paladazinho mais apuradinho ali, mais quentinho e tal, faça recheios pra poder colocar por cima. E esses recheios permanecem quentes pra você trabalhar. Fechou? 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 Fechou?